E o Tuti tá lá, né, ouvindo o programa da gente lá, eu mando um abraço pra ele, né? Obrigadão, ele já trabalhou aqui com a gente, né? Ele fazia a madrugada aqui, eu sentava junto com os galos, 5 horas da manhã, o rapaz tava aqui fazendo sucesso. Perfeitamente, o Tuti, Deus te abençoe você e um abraço pra você. E ó, e aí ele tem mais um aí, um brinde que é a Casa Andrade, né? Não, Casa Martins. Casa Martins, Casa Martins, né? É... Sentei meu Deus, senti meu Deus. Casa Martins, mandou... Martins. Martins. Martins, né? Lá dormindo tudo de lá, né? Mas você pode ligar à vontade, né? É obrigado. Porque é um negócio que é ao vivo, meio rápido assim, né? Pra gente pegar assim, mas tudo bem. Não copia nada. Não copia nada, certo? Nada, nada, nada. Senão não tem, não tem... Ao vivo é melhor, né? Bem melhor. Você sempre vê nervoso o que acontece mesmo. Olha mais pouco, olha mais pouco. Gostou, gostou. Gostou, gostou. Não gostou, põe mais pouco. E aqui tem café no bule, tá certo? Vamos lá conversar com o vereador, porque ele tem punhada de coisa pra estar falando. Aqui não tem mais necropone nesse negócio aqui, né? Só tem um só, né? Eu acho que... Então... Tá bom o negócio aqui. Vamos dividir aqui, vereador, esse necropone aqui. Né? O que eu não gosto, o que a gente não gosta pra gente, a gente não faça com os outros. Quem empurrar pra um segmento, pra outro, a pessoa tem que se deslocar, vai e vem, isso fica um transtorno tremendo. Então é uma coisa que a gente vai tentar estar solucionando pra essa classe. Uma outra situação que você falou também, nós pedimos esse recuo aí, em forma de burocracia de requerimento, pra ver se ameniza aí a parte do... no setor de... de trânsito, né? Dos ônibus. Vamos ver se acontece isso aí, a gente tá conversando paralelamente com o departamento de trânsito, que melhora, né? A gente anda pela cidade aí, inclusive você falou, as pessoas comentam e a gente andando vê a dificuldade. Então vamos ver se a gente consegue também quebrar com a cidade, né? Tem outros vereadores também que já pediram isso. Vamos ver se a coisa acontece aí, um estudo mais aprofundado pra 2012. que isso aconteça. Mas Daniel, nós temos algumas... eu tenho algumas coisas pra falar, porque essa semana que passou, né? Foi uma semana que nós tivemos que votar os 2% pro funcionário público, nós tivemos que votar o orçamento de 352 milhões de Pindamonhangaba pra 2012, né? Então tem algumas coisas que a população, por mais que acompanhe, tem que ter uma parte dela que não fica a par por causa da correria do dia a dia dos seus compromissos, né? Então é bom a gente estar comentando e levando a todos aqui o que vem acontecendo nessas últimas semanas, que é importante pra nossa população. Com relação ao orçamento, foi votado por unanimidade na Câmara Municipal a quantia, né? O valor de 352 milhões que o Pindamonhangaba vai ter pra executar suas obras, executar suas ações em 2012, né? Logicamente é com esse dinheiro, com essas obras, com essas melhorias pra favorecer e beneficiar a população. E nós tivemos duas emendas, duas emendas, nós tivemos duas emendas que fizeram parte desse orçamento. O que que a emenda propôs pro ouvinte que não acompanha tanto a parte política? O prefeito manda o orçamento bruto, né? A quantia de 52 milhões e coloca cada valor pra cada secretaria pra ela desenvolver durante o ano. E fica um prazo determinado na Câmara de Vereadores pra estudo dessa emenda, desse projeto de lei, que é um projeto de lei, e se algum vereador quiser mexer e remanejar uma verba de uma secretaria pra outra, ou dentro da própria secretaria, ele pode fazer. O que eu quero comentar é isso. Eu fiz uma emenda com três itens, remanejando dinheiro pra que as obras possam ser, o benefício possa ser feito em prol daquela comunidade, em prol da nossa sociedade. Eu fiz uma emenda com três itens, remanejando dinheiro pra que as obras possam ser, o benefício 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 que as obras possam ser, que as obras possam ser, o benefício que as obras possam ser, o benefício que as obras possam ser,